Você está vendo aí os melhores momentos da partida e o Fernandão recebendo logo uma falta por trás, perto da área do Goiás, que é a sua ex-equipe. Rogério Ficene nem foi para a cobrança não, deixou para o Marcelinho Paraíba, que cobrou magistralmente, você vê aí no replay. Mas o Calaça poderia ter chegado nela, o Leão falou sobre isso na entrevista coletiva. 1x0 para o São Paulo, aos 13 minutos do primeiro tempo. E o Goiás já ia tentando a reação. Primeiro no chute de longe de Ellington. Depois, na cobrança de falta de Bernardo, as duas não chegaram aí para o gol. Aos 38 minutos do primeiro tempo, um pênalti. Você vai ver no replay, no detalhe, que o Richarlison se atrapalha, meio que cai, toca o braço direito na bola. Bernardo cobrou com segurança, forte, empatou a partida. Rogério Ficene já tinha saído. Bernardo escolheu o outro lado e bateu seco. No segundo tempo, Bernardo seguiu comandando o Goiás. Rogério Ficene teve que trabalhar aí. O time da casa, melhor do que o visitante, acabou premiado aos 44 minutos com esse belo gol do Jô Nilson. E ficou nisso, então, São Paulo 1, Goiás 2. Na verdade, o jogo foi no Serra Dourada, então, Goiás 2, São Paulo 1. Você vê aí o Jô Nilson acertando o canto.